Fala galerinha suprema, tudo de boa? Bem, você curte teoria, ainda mais teoria de Dragon Ball? O Youtube está infestado de teorias envolvendo o anime Dragon Ball O meu canal mesmo existe muitas teorias Algumas bem viajadas e algumas que eu acabei acertando no final E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Algumas teorias viajadas do mundo de Dragon Ball Aí você deve estar pensando, por que você vai fazer isso Sendo que as suas teorias também são viajadas? Sim, as minhas teorias é sobre efeito de algumas sementes dos deuses estragadas Eu concordo, por que as minhas teorias são desse canal, do Brasil Porém as teorias desse vídeo rodaram o mundo inteiro O México, Estados Unidos, Alemanha, Japão, entre vários outros lugares E milhares ou até milhões de pessoas acreditaram nessas teorias Teorias que hoje em dia parece loucura total Lembrando que eu fiz um vídeo bem parecido com esse algum tempo atrás Onde eu coloco outras teorias viajadas Se você quiser assistir eu vou deixar aqui na descrição Então vamos lá O Ubi é o filho adotivo do Android 17 É, pois é, sim, teorias viajadas desse nível Eu quando vi essas teorias circulando pelo mundo inteiro Eu achei meio estranho Mano, essa teoria consegue ser do mesmo nível ou até pior Do que a teoria do Goten ser o Goku Black Mano, essa teoria não faz nenhum sentido Olha, eu vou usar um argumento e vou acabar com toda essa teoria No final de Dragon Ball Z, o Ubi diz que quer vencer o torneio de artes marciais Pra ganhar o dinheiro pra levar pra sua família que é pobre Ele precisa de grana E no episódio que o Android 17 fala que tem filhos Ele diz que não precisa de dinheiro e que sua vida está muito bem Então como o Ubi, que tem uma família pobre, é filho do 17 que tem uma família com dinheiro Não faz sentido Bardic é o cara do capuz Essa teoria é muito viajada Porém eu admito que eu queria muito que fosse verdade Pois eu sou um tremendo fã do Bardic Porém eu sabia que era impossível isso acontecer E que os fãs só criaram essa teoria Pois ver o Bardic de novo em Dragon Ball seria épico Mano, eu tô esperando e sonhando até hoje com a volta desse mito no anime Porém Bardic ser o cara do capuz foi muita viagem Pra você ter uma ideia, essa teoria não tem nenhum argumento Não tem uma base que faça sentido Essa teoria começou depois que um trailer de alguns segundos da saga Torneio do Poder Saiu alguns meses atrás, antes da saga começar Aí nesse trailer mostrava todos os 12 Hakai Shins E quando apareceu o Deus Palhaço Vermult Tinha um cara de capuz ao lado dele Aí todo mundo começou a fazer teorias que esse cara era o Bardic E no final era o Topo O próximo Hakai Shins do Universo 11 Nada a ver com o Bardic Sim, essa teoria rodou o planeta inteiro Todos os países, todos os canais do mundo estavam comentando essa teoria Além delas temos outras Como o Bardic é o Deus do Universo 3 Chamado Mosco, só que de armadura O Bardic colocou uma armadura Virou Deus E agora se chama Mosco pra esconder a sua identidade Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! 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 Jiren trocou de corpo com Vermult Essa é uma teoria bem recente Ela também viajou pelo mundo inteiro Milhões de pessoas viram essa teoria E milhares de pessoas chegaram a acreditar A base da teoria é que o Jiren é muito forte E que o Jiren é muito forte E outro argumento que levanta essa teoria mais ainda É que o Jiren é muito forte O povo achou que o Jiren era um Hakai Shin Pois o Jiren era mais forte que todo mundo Mais forte que geral O apelão Mais forte que os deuses Aí eles falaram que não era possível O Vermult deve estar trapaceando Ele deve ter trocado de corpo com o Jiren Só pode ser isso Mas vimos que não tem nada disso O Jiren só é muito forte Mais forte até mesmo que o seu Deus da destruição Mais forte que o Vermult E ele também não é um Hakai Shin De outro universo E isso foi provado no mangá Então essas teoria dizendo que ele trocou de corpo com o Vermult E ele era um Hakai Shin de outro universo São só teorias viajadas mesmo E merece estar nessa lista Os guerreiros escondidos do universo 4 É mais forte que Jiren e que os deuses Bem, essa teoria eu admito que eu fiquei naquela dúvida Se acreditava ou não Pois essa teoria tem um argumento muito forte Onde o mangá diz que o Kiteria Venceu o Bills em uma queda de braço Já no anime fala que o mortal mais forte que os deuses Estava no mesmo universo que o Hakai Shin Que venceu o Bills em uma queda de braço Outro argumento era que o Kiteria estava tranquilo demais Mesmo depois de ver a luta do Goku contra o Jiren Porém essa teoria não passava de uma teoria Pois no final O verdadeiro mortal que superava os deuses era o Jiren O cara que estava na nossa cara o tempo todo E os carinhas do universo 4 foram totalmente humilhados Gohan alcança o Ki dos Anjos É impossível que você não tenha ouvido falar do Ki dos Anjos Uma das teorias mais sem sentido da história de Dragon Ball Algumas pessoas acreditavam que Gohan iria alcançar o Ki dos Anjos Durante o torneio do poder Pois Goku e Vegeta tem o Ki dos Deuses E Gohan, que é um prodígio Poderia alcançar o Ki dos Anjos Com cabelo branco e tudo mais E seu poder seria tão grande quanto o dos Anjos Ou até superior ao próprio Daishinkan Eu de fato queria ver o Gohan com o poder desse nível Porém a gente sabe que isso é meio impossível Gohan com o Ki dos Anjos é uma teoria bem viajada Essa é uma das teorias que mais viralizou na internet Chegou até virar meme em todas as páginas e grupos da internet Mas apesar de não fazer sentido nenhum E ser muito viajado Eu queria ver o Gohan alcançar o Ki dos Anjos Essas foram as teorias que mais viralizaram em toda a internet Se vocês gostaram do vídeo já se inscreve no canal Se ainda não for inscrito é claro E ajude o canal a chegar aos 200 mil inscritos Esse vídeo aqui não foi nada mais e nada menos Que um vídeo especial de 1º de Abril do canal Onde eu reuni as teorias mais loucas e da hora Para comemorar o dia da mentira aqui do Brasil Então até a próxima Fui! Ele é mano natura, irmão de Jiren Goku, Hito, Vegito, Frisa, nem ninguém Só Gohan calvo Ovo do rito Bardão aqui na capa do topo Goten black, Sayajin branco Calvo, Gohan vai virar Mito de novo Ele é mano É muitas graças Ele é mano Mito de novo Quatro corrão mais poderoso Se transformou em saia de encalço